Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel, você está no canal Raquel Artes e essa é a Garrafa Noite Estrelada. Vamos ver como foi que eu fiz? Esse tema eu achei interessante, procurei na internet e não achei muita coisa sobre isso. Então, resolvi fazer, porque é uma ideia bem bonitinha para a gente trabalhar. Vamos lá? Bom, você pode usar o primer, se não quiser usar o primer, pode cobrir a garrafa toda com papel. Pode ser jornal, papel de pão ou outro papel. E aí você pode fazer as estrelas de biscuit, como eu fiz, que eu já tinha umas estrelas sobrando de outro trabalho, ou você pode fazer de EVA. A lua, eu não tenho ela de biscuit, então eu vou fazer ela de EVA. Recortei um pedaço retangular, mas você pode recortar um círculo, partir ao meio e depois fazer a meia lua. Não tem segredo, veja só como é fácil. Vai aparando, virou um meio círculo. E agora é só você pegar a pontinha, fazer uma pequena curvatura por dentro e dar o formato da meia lua. Uma dica bacana para quem quer fazer estrelinha, pega molde de estrelinha de brinquedo infantil. Eu sempre tenho uns moldes bem bonitinhos, então ele facilita bastante para fazer no EVA e até mesmo no molde do biscuit. Eu vou passar um óleo na mão, é um óleo de amêndoa, pode ser um creme, é um óleo hidratante, somente para poder proteger as mãos. Porque eu vou usar a cola Tec Bond e essa cola, ela pega muito no dedo, ela é muito forte. Então, eu vou proteger minhas mãos para poder ajudar um pouquinho. E aí Então, eu passo a cola ao redor, porque ela é muito forte, ela pega bem fácil mesmo, olha, eu estou passando ao redor com cuidado para poder pressionar na garrafa. E as estrelinhas vai ser a mesma coisa, vou passar também e pressionar por alguns segundos. Vejam só. Na hora de colocar as estrelas, você vê onde fica melhor, você coloca ela, vê se gostou da posição. Aí, assim, você cola, porque depois que cola, fica ruim de ficar tirando. Então, vê direitinho onde você quer colocar a estrelinha, vê a posição correta, que fica legal. Vai lá e pressiona por poucos segundos com essa cola e vai colar. Você pode usar também a cola quente, se você quiser. Eu vou colocar mais EVA para poder dar um relevo maior nessa lua, porque o relevo do EVA, ele é fininho e as estrelas de biscuit estão com relevo mais alto. Então, eu vou revestir mais essa estrela, olha só, coloquei mais EVA e deixei ela com volume mais alto para poder combinar melhor com as estrelas. Agora, tinta, spray, preta, brilhante. Então, ela já causa um efeito assim como se fosse envernizado, é um brilhante muito bacana. Coloquei agora o branco na lua, então, eu vou pintar agora os detalhes. Então, eu estou pintando a lua de branco, vou usar depois um pouquinho de azul claro, olha, em torno e estou dando umas batidinhas bem de leve para esfumaçar depois. E com o mesmo branco, eu vou utilizar nas estrelas. Então, eu vou pintar toda a estrelinha de branco, depois eu vou colocar também um pouquinho de azul. Olha só, bem de leve, um pouquinho de azul, um azul clarinho, só para dar uma manchadinha, para não ficar totalmente branca. Agora, um azul um pouquinho mais forte, em torno da lua, que é para depois puxar com o pincel seco e causar um efeito mais bacana nesta garrafa. Olha só, já estou puxando. E assim vai causando esse efeito legal. Essa parte é bem gostosa de fazer. Olha como foi importante ter colocado um azul mais claro ao redor da lua antes do outro azul, porque ele causou um efeito diferente, olha, dá para ver essa transparência. E assim ficou. Espero que vocês tenham gostado, que a partir desta ideia possam fazer outras garrafas com este tema, que fique bem bacana, que é um tema bem agradável, bem bonitinho. E eu curti muito fazer essa garrafa. Até mais! E aí Obrigado.